Você colocou mesmo um post pregando a separação do Nordeste no seu Facebook, Patrícia? Coloquei, amor! Foi aquele povinho que elegeu a Dilma! Mas por que essa raiva deles, Patrícia? Primeiro, eles sugam boa parte da riqueza que o Sul e o Sudeste produzem. Segundo, eles se acomodaram a viver com assistencialismo e não querem trabalhar. Terceiro, aquele povo está muito atrasado culturalmente. É isso. Patrícia, estou chocado. Eu vou me separar de você. Amor, só por causa disso! Não. Primeiro, você suga boa parte da riqueza que eu produzo. Segundo, você se acomodou a viver da minha assistência e não quer trabalhar. Terceiro, com esses valores você está muito atrasada culturalmente. Amor, pelo amor de Deus, a gente tem uma história! O Nordeste também, Durr, concentrou a maior parte da população brasileira. Sustentou nossa economia por séculos. Foi sede da nossa primeira capital e deu e dá ao país grandes nomes nas artes, na cultura e na ciência. Amor, a gente não pode se separar! A gente é uma família! O Brasil também. O senhor vai ter que fazer o teste do bafômetro. Não, eu vou embora daqui e o senhor não vai fazer nada. Oi, oi, hello! Aqui é a Blitz da Lei Seca. Lei Seca, bafômetro, multa, carteira apreendida... Você sabe com quem você está falando? Claro, com o motorista visivelmente embriagado, Durr! Eu sou juiz! Juiz, eu acompanho o futebol e nunca te vi. Mas se o senhor apitar bêbado também, deve ser um péssimo árbitro. Juiz direito! Então o senhor é bandeirinha. Bandeirinha fica um do lado direito, o outro do lado esquerdo. Juiz corre o campo todo. A senhora está brincando com coisas sérias. Eu sou magistrado, autorizado do poder judiciário. A senhora vai sair daqui presa por desacato. Ô, Bebum, vai enrolar sua turma. Juiz tem que ser por força do cargo, íntegro, ilibado, sério e não vai dirigir bêbado. Não? O que é isso aqui? Ademir! Oi? Bêbado e tentando fugir da Blitz com carteira falsa de juiz de direita mole. Bandidinho 171 sem vergonha nessa idade. O senhor está preso por falsidade ideológica. Você sabe com quem você está falando? Ah, ele não desiste. O quê? Leda, de boa. Você fez dois cursos de gastronomia e não conseguiu a receita pra fazer uma batata frita perfeita que nem essa do Mac Ronalds. Consegui a receita, sim. Saiu na internet. Então por que o suno é tão sequinha? É que o óleo deles tem bute hidroquinona e dimetilpolisiloxano, um silicone não tóxico que evita a formação de espuma. Mas essa cor... Dextrose mantém a cor dourada depois que a batata é frita. Aliás, ela chega à lanchonete congelada e só não é cinza por causa do pirosfato ácido de sódio. Tá, mas mesmo assim o gostinho é... Tempero artificial sabor carne, trigo hidrolisado, leite hidrolisado e ácido cítrico. Além de dois conservantes. Então quer dizer que essa receita não é culinária? É química? Batata. Pai, eu tenho uma coisa muito séria pra confessar pra você. Meu filho, não me assusta não. Eu não posso prometer isso. Filhão. Se você me amar de verdade, pai, se você considerar que isso não muda o fato de que eu sou uma pessoa digna, você vai entender. Meu filho, pensa bem antes de falar e eu te ponho pra fora de casa. Não adianta, eu não quero viver uma mentira, pai. Eu sou... Aí. Eu sou... Vai, fala. Maconheiro. Olha, se for pra fins recreativos, não atrapalhar suas notas e não for aqui dentro de casa, tudo bem. Mas cuidado, você sabe que a maconha é a porta de entrada pra outras drogas muito mais perigosas que podem te ver. Ele aceitou numa boa? Teu pai é liberal. Não, é homofóbico. Só. O almoço tava uma delícia, mas faltou a sobremesa. Sabe por que você não vai emagrecer nunca, Flávio? Começou. Porque você pensa, gordo. Ô, linda, fofa, meu docinho de coco. Aí, docinho de coco, altamente calórico. Mas mel... Mel, cem gramas, trezentas calorias. Seu nome é mel? Melissa, é assim que você vai me chamar agora se quiser ficar comigo. Nossa, tá se achando a... A o quê? A última bolacha do pacote. Fez de novo. É bolacha, água e sal, poxa. Eu podia ter dito o último brigadeiro da festa, mas pensei antes. Mesmo assim, bolacha água. Tá bom, tá bom. Eu vou pedir um expresso e a conta. Com adoçante e sem chantilly. Ah, chega, tá tudo terminado. Termina... Por quê? Porque antes você era massa, mas o que começou como um sonho virou uma bomba. E quer saber? Toda vez que eu vou molhar o biscoito, é o mesmo arroz com feijão. Flávio, você tá abrindo mão de um amor verdadeiro. Não, tô me livrando de um pepino. Aí, pepino, zero caloria. Logo agora que você tava aprendendo... Com a palavra o especialista alemão em recursos hídricos, doutor Fritz, vão estar nós. Eu venho acompanhando a crise de água no Brasil e vejo os brasileiros culpando os governos, governo federal, governo estadual. A realidade é que há problema maior da crise hídrica a não ser governo, ser desperdício. A culpa é da cidadão. Se cidadão parar de desperdiçar, não vai faltar água no futuro. Mas se continua desperdiçando, a água vai acabar. Ei, não é verdade. Os governos não investiram em reservatórios, poxa. Desperdício? Como? Desperdício de voto, já que a cidadão elege sempre as mesmas políticos incompetentes. Desperdício de trabalho, já que esses políticos mandam fazer projetos de reservatórios que não saem da papel. Desperdício de dinheiro, já que muitos projetos não saem do papel por causa do roubalheira. Mas e agora? Agora vocês têm que fechar o torneira. Lá em casa eu já fechei. Torneira do corrupção, que desperdício a 200 bilhões de reais por ano. É muito reservatório. Tá, mas e a torneira de casa? Esse é meu estudo garante. Não precisar fechar. Porque aberto não vai sair nenhum gota. Chefe, tá te chamando aqui, ó. Pois não. Ferreira, tá sumido. Vem encher o tanque e dar um trato no carro? Não, vem dizer que tu é um filho da puta, tá fudendo o Brasil e eu tô fazendo campanha pra ninguém entrar nessa puta desse posto. Que isso, Ferreira? Eu tenho Facebook, Reginaldo. Pensa que eu não leio as notícias? E eu no noticiário? O que tá escrito ali, ó? Lava Jato. E o que o Lava Jato tá fazendo? Quebrando a Petrobras? Não é nada disso, Ferreira. A Operação Lava Jato é o contrário. É pra prender corrupto, filho da puta, que nem você. Prender corrupto, sim, mas eu não sou. Então por que a tua empresa é de fachada? Fachada. Tá lá, ó. Posto BR. Eu entrei no Google e descobri de quem é BR Petrobras. Tu é laranja no esquema. Ferreira, é uma franquia. Que isso? O posto é meu, só a bandeira da Petrobras. Fachada. Não, eu sou empresário, sério. Não tem nada a ver com isso. É, hein? Falando igualzinho os caras das empreiteiras. Ferreira, se você se acalmar e me deixar explicar o que é franquia, você... Explica lá no Facebook, ó. Te denunciei. Já tá com 125 mil compartilhar. Fui. O que foi isso, chefe? Isso foi uma anta que tem Facebook. Como? Eu confiei em você. Você postou aquela minha foto pagando peitinho e mandou o link pra todos os meus amigos. E você terminou comigo sem razão. Terminei com você porque você é um babaca. E o que você fez é crime, é uma violência. Não, nem te encostei. Só usei a tecnologia pra te dar o que você merece. Muitas mulheres indefesas no meu lugar no máximo te processariam. Mas você vai pagar. Não vou. Aquele perfil é fake. E não tem jeito de rastrear o IP. Porque um brother meu, que é hacker, me ajudou. O Léo. Ele me ajudou a montar o meu fake. Publiquei aquela sua foto pelado e espalhei pra todo mundo. Confere aí. Tudo bem. Pra mim é propaganda, vadia. Naquela foto eu... Caralho, meu Bilal. Isso é o Bilal de um bebê recém-nascido. Um centímetro no máximo. Eu tô ridículo. Como você fez? Photoshop. Ficou perfeito, né? Pô, você tipo... acabou com o meu pinto? Não, nem te encostei. Eu só usei a tecnologia pra te dar o que você merece. Pô. Tchau, 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 tchau.